Previsão do Tempo Região Sudeste Belo Horizonte e Minas Gerais tem sol com poucas nuvens e temperatura oscilando entre 11 e 22 graus. A umidade relativa do ar é de 80% e 40%. A cidade de Guaraciaba, em Minas Gerais, está adversariando com sol. Poucas nuvens e temperatura entre 13 e 21 graus. A umidade relativa do ar varia de 70% a 40%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.